Salve, salve família! Mais um videozão aí, certo? Família, hoje eu vou estar falando sobre... Opa! O zão encostou na espaço. Família! Hoje eu vou estar falando aí sobre o barulho irritante que tem na corrente, certo? Como que eu fiz pra melhorar o barulho. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal aí. Tem outros vídeos aí sobre outras dicas também. Então, fica à vontade e bora pro vídeo, rapaziada! No giro louco, quero muito porque vim do pouco. Minha ambição é mais que o topo. Sem olhar pro caminhar dos outros. Então, rapaz. Quem é dono de twister, pelo menos desse modelo aqui, ó. Que foi até 2022, o pessoal sabe que a corrente, ela faz um barulho, cara, tremendo, tá ligado? É... O kit em relação, tipo, não é ruim. É bom o kit de duração, tá? O kit de relação. Tá durando bastante, tá ligado? Até hoje eu não troquei. Tem mais de um ano já que eu tô com ela. Não troquei. É... Pra ajustar. Ele demora um pouco. Da minha outra moto, toda semana eu ajustava. Dessa aqui, vai até mais, certo? Mas mesmo assim, ajustando, você... Lubrificando a... A moto, a corrente. Mesmo assim, ela faz esse barulho chato, mano. Parece que tá... Tá roçando no... No ferro da balança, certo? É... É... É tipo uma coisa assim, que... Quando você... Acostuma, não vai te chamar tanta atenção, mas... Mesmo você andando assim, às vezes os caras perguntam na rua... O barulho é esse e tal. É... É um alguém, né? Que... Que não tá acostumado, você tá andando assim com o pessoal. O pessoal fala do barulho. Então, Rafa... É um barulho que incomoda. Você pode até se acostumar, mas incomoda até quem tá... Quem tá andando com você, quem tá perto, certo? Aí, logicamente... Eu pensei... Talvez quando eu trocar a relação... É... Talvez melhora, né? Quando eu trocar o kit... Talvez melhora. Mas, obviamente, que eu não troquei ainda. Que o kit tá bom, né? Tá... Eu tô rodando. E chegou no limite máximo lá, pra mim... Que dá pra... Pode, pode ir. Que dê pra mim ajustar. Certo? Então, o que que eu fiz? Primeiro, eu tentei lubrificar. Tentei ajustar tudo. Não dava certo. Quando a gente lubrifica... É... Tentei lubrificar com óleo, igual o pessoal fazia. Não deu certo. Aí, eu... Geralmente, eu lubrifico com graxa, né? Graxa branca, ou graxa grafitada. Aí, melhorava um pouco. Sabe? Você rodava assim... Tipo um dia, dois, três dias. Tava bom. Aí, depois, voltava de novo. E não é o certo eu ficar lubrificando direto, né? Eu tenho que lubrificar pelo menos uma... Tipo, uma vez na semana. Eu falei, não dava pra me ficar lubrificando de três em três, tia. Aí, tentei lubrificar com WB, né? Também... Não foi muito eficaz, certo? Aí, rapaziada, o que eu fiz? Acabei trocando o escapamento. Coloquei o escapamento esportivo. Obviamente, pelo barulho do escapamento, você não ouve o barulho da corrente, né? O escapamento faz muito mais barulho. E aí, foi onde o barulho, vamos dizer assim, sumiu, né? Obviamente, que ela deve estar fazendo barulho lá, faz o mesmo barulho de ferro arranhando. Mas a gente ouve, por causa do barulho do escapamento. Então, mano, foi... Não necessariamente é um defeito da moto, né? É só que a moto faz um barulho que a gente não gosta. Um barulho que incomoda. Igual a minha fez, eu faço um barulho no amortecedor, no traseiro. Se você andar sozinho, não, mas andar com duas pessoas, é um barulho que toda vez fica ficando barulho de mola, tá vendo? Atrapalhando. Não que seja um problema na moto, mas é um barulho que incomoda. Igual a esse, não é um problema assim que, para falar, é um defeito da moto, mas incomoda um pouco. Aí eu troquei o escapamento, rapaziada, Z1. Então, tipo, eu podia estar fazendo um monte de coisa ainda, igual eu fiz, né? Testando um monte de coisa. Podia até ter trocado, igual algumas pessoas fazem, troca o kit em relação. E não iria, talvez não teria, teria dado certo, né? Às vezes você gasta bastante dinheiro e não dá certo. Troquei o escapamento, mano. Fechou. Faz o barulho que o teorinho não gosta, que é o barulho do escapamento, né? E o barulho da corrente não me atrapalha mais. Então, rapaziada, é... É isso, cara, eu acho que não vai ter conserto. Talvez quando eu trocar o kit em relação, aí melhora, eu falo para vocês, mas tudo que eu tentei, não tive sorte. É isso, eu tenho escapamento, funcionou, certo, rapaziada? Tamo junto, mais uma vez. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Se você puder trocar escapamento, troca escapamento, que vai melhorar 100%. Valeu, rapaziada, tamo junto. Valeu, rapaziada, tamo junto.